E não é só futebol. A cidade de Manaus tem muito a mostrar nesse Mundial. Além das belezas naturais, uma programação cultural para agradar moradores e turistas. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo, Manaus, a capital do Amazonas, se destaca também por sua diversidade cultural. Com os mais de 150 mil turistas que devem passar pela cidade durante o período da Copa do Mundo, a ideia é mostrar um lugar único. Manaus se preparou para exibir, além de toda a riqueza natural da região, um pouco da cultura, folclore e tradições dos povos da Amazônia para os turistas que visitam a cidade durante a Copa do Mundo. São quase mil atrações culturais programadas com artistas locais em diversos pontos da cidade, como aqui na frente do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos da capital. Música, teatro, arte. E se engana quem pensa que a ligação com a floresta está sempre presente na cultura amazonense. Cidade grande, com quase 2 milhões de habitantes, também tem cultura típica de grande metrópole. É uma oportunidade muito boa, né? Que a gente está mostrando a música da periferia amazonense, a música da periferia no geral, porque a linguagem da periferia é uma linguagem universal. Então, com certeza, é uma oportunidade legal. Estou falhando, que ele é um impostor. Mas, olha, está chegando o Kiko na área. Está chegando. As atrações são para todos os gostos e idades. É maravilhoso. Eu estou achando importantíssimo. E continue fazendo isso mesmo, que o povo está precisando, principalmente as crianças. Quase 20 mil artistas foram selecionados para o projeto Amazônia de Todas as Artes, que teve investimento de cerca de 3 milhões de reais. A exposição Onde Nascem os Mitos, do artista local Nelson Falcão, mistura lendas de outros países com histórias tradicionais do norte do Brasil, uma Amazônia de todas as artes. O que mais está fazendo a diferença é essa hospitalidade do Amazonense, essa diversidade de atrações que a nossa cultura está oferecendo para essas pessoas que estão chegando.